Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que quer no fazendeiro, nóis bebe e fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, playboy não tem dinheiro Que quer no fazendeiro, nóis bebe e fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, tá meu bebe e fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, nóis bebe e fuma paeiro Legenda Adriana Zanotto